E aí Meu povo, o homem tá concentrado ali Tá concentrado E aí, meu povo? Bom dia Boa tarde, boa noite, boa madrugada Tá tudo beleza? Aqui estamos indo Fazendo aqui as nossas coisinhas aqui Fazendo aqui o... Tendo continuidade Aqui no encanamento, né, mozinho? Terminando aqui o encanamento pra poder... Pra poder... Fechar aqui, segurar aqui nessa parede Tô faltando ali um pedaço ali, ó Agora ele tá arrumando pra gente terminar pra... Pra ficar tudo certinho, né? Aproveitando Você que não é inscrito Fazer aquele pedido Tá vendo esse vídeo? Não é inscrito? Se inscreva aí no canal, meus amigos Viu? Deixa aquele joinha Ative ali a opção... No sininho ali A opção todas Pra todas as vezes que nós postarmos um vídeo Você ser notificado Né? Se possível, deixa aquele comentário Que nos ajuda muito No nosso canal Viu? Vamos embora Deixa eu mostrar aqui Essa porta Irmã Josi Aqui, irmã Demorou Mas colocamos aqui, ó A porta aqui Que a irmã nos abençoou Com essa porta aqui, ó Tava guardadinha Tava guardadinha Ó, agora nós Instalamos ela aqui E falta fazer os acabamentos, né? Falta fazer os acabamentos Ainda que não Ainda não foi possível Fazer os acabamentos Tudo direitinho por aqui Na parte de dentro Viu? Mas tá aqui Estaladinha aqui, viu? Que Deus continue abençoando A vida da irmã Aí, em nome de Jesus, viu? Em nome do Senhor Jesus Muito obrigada mesmo Aqui, ó Aí, meu povo Já Colocou aqui Já arrumou Deixou tudo no jeito Aqui Tudo certo Agora tá vendo aqui O local do vitrô Né? Pra colocar Já arrumou aqui A tela da porta Ó Tá tudo arrumado Tá colocando aqui também Fazendo a lateral aqui Né? Aí, enquanto puxa Vamos fazendo outra coisa Anais aqui Mas ainda lá de cá Deixa eu colocar aqui Medindo aqui Pra poder escorar Pra gente poder Fazer os finalmente Medindo pra ficar Da altura desse daqui Pra poder Colocar pra fazer o acabamento Ali Vou lá ajudar ele Pegar Esse pedaço de coisa Pra ele lá Depois A gente volta de novo Vou mostrar aqui A chacorra Não é da gente Não Mas Só fica aqui Desde de manhãzinha Até A tardezinha Ela fica por aqui Né menina Né menina Né menina Né menina Que tá aí 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 Vai com você Deixe cá aqui Obrigado.